Olá, alunos! Esse é o nosso primeiro vídeo aqui falando sobre algumas dicas de informática. Hoje, como vocês podem perceber, aqui em Porto Alegre está bastante frio, mas vamos à dica sobre o Excel. Tem uma dica importante sobre um assunto que cai muito em provas de concurso em relação ao Excel, que nós chamamos de alça de preenchimento. Então vamos acompanhar o estudo da alça de preenchimento dentro do Excel. Acompanha comigo. Primeiro, vamos verificar quem é a alça de preenchimento. Quando nós selecionamos uma determinada célula dentro do Excel, existe aqui no canto inferior à direita da célula, observa bem aqui, no canto inferior à direita da célula, um quadradinho. Esse quadradinho nós chamamos de alça de preenchimento. E o usuário pode clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar essa alça de preenchimento para baixo. Pode clicar e arrastar para cima, para a esquerda ou para a direita. Bem, primeiro nós vamos digitar algo aqui nessa célula A1. Vamos digitar aqui 1. Pronto. E agora eu vou clicar na alça de preenchimento e arrastar para baixo com o valor 1 selecionado. Percebe que ele repetiu o mesmo valor. Mas se agora eu fizer essa mesma operação, clicando na alça de preenchimento e pressionando a tecla Ctrl do teclado, percebe que ele faz a sequência desse valor. Aí nas próximas células virou 2, 3, 4, 5. Bem, agora vamos usar a alça de preenchimento com o valor de texto. Vamos colocar Aulas. Agora eu vou arrastar a alça de preenchimento com o valor Aulas. Aí, claro, repete o mesmo valor de texto. Vamos agora fazer isso usando janeiro, que é mês por extenso. Eu arrasto a alça de preenchimento e ele faz a sequência dos meses por extenso. Bastando pressionar e arrastar a alça de preenchimento. Sem a necessidade de pressionar o Ctrl, nesse caso. Também vale para mês abreviado com 3 caracteres. Clico na alça de preenchimento, arrasto e ele faz a sequência dos meses abreviados com 3 caracteres. Também podemos fazer isso para dia da semana. Vamos colocar ali segunda-feira. Opa, o professor errou. Segunda-feira. Aí, dia da semana, então, por extenso. Arrasta a alça de preenchimento e ele faz a sequência dos dias da semana por extenso. Isso também vale para dia da semana abreviado com 3 caracteres. Observa, agora eu digitei ali, segue, dia da semana abreviado com 3 caracteres. Arrastei a alça de preenchimento e ele fez a sequência dos dias da semana abreviados com 3 caracteres. Vamos usar isso também para datas. Vamos colocar ali dia 19 de 6 de 2015. E agora arrastar a alça de preenchimento e ele faz a sequência dia após dia. Então, depois foi dia 20, dia 21, dia 22 e dia 23 dos 6 de 2015. Outra coisa interessante na alça de preenchimento é quando temos dois valores selecionados. Vamos fazer o teste aqui. Vamos colocar o valor 10 e o valor 15. E agora selecionar esses dois valores. Como a diferença entre 10 e 15 é de 5, quando agora eu clicar na alça de preenchimento e arrastar, ele tem que fazer uma sequência de 5 em 5. Então, observe. Eu vou arrastar. Como a diferença entre 10 e 15 era 5, na próxima célula mais 5 foi 20, na próxima mais 5, 25 e na próxima mais 5 foi 30. Então, a alça de preenchimento também pode ser usada para realizar as operações com valores diferentes. E aí ele faz a sequência respeitando a diferença desses valores como a gente observou. Certo? Pessoal, esse foi um assunto importante que tem nas provas do Excel, chamado alça de preenchimento e que a gente não pode esquecer aí nunca da sua funcionalidade. Certo? Até a próxima dica. Bons estudos!